A produção de eletricidade a partir de fontes eólicas e solares está crescendo de forma constante na Argentina, que mantém metas de transição ambiciosas para as fontes renováveis. A Argentina foi um dos sete países do mundo que, em 2021, se juntou ao grupo de 50 nações que geraram mais de 10% de sua eletricidade a partir de energia eólica e solar, segundo o grupo Ember, companhia inglesa especialista em energia. Em 2021, a energia solar representou 1,5% da produção de eletricidade da Argentina e a eólica 8,9%. A geração de energia eólica na Argentina foi superior à média mundial de 7%, disse a EF, o líder global da Ember, David Jones. Segundo dados da Secretaria de Energia da Argentina, no ano passado, 13% da demanda total de eletricidade foi suprida por fontes renováveis, fundamentalmente eólica e solar, mas também incluindo pequenas hidrelétricas e bioenergia. O objetivo da Argentina é atingir 20% em 2025, meta estabelecida por uma lei aprovada em 2015 para promover as energias renováveis por meio de diversos incentivos. O país, no entanto, ainda é dependente do gás natural para gerar energia. 59% da potência total de eletricidade instalada na Argentina corresponde a usinas termoelétricas, movidas principalmente por esse combustível.